Irmãos e irmãs, aparece na liturgia deste tempo do advento este milagre da multiplicação dos pães para sinalizar a importância do desejo de tomarmos como alimento o corpo e o sangue do Senhor assim como nosso organismo físico pede o alimento para nutrir-se para sobreviver, assim também a nossa espiritualidade deve ser marcada pela sede e pela fome do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia Jesus, antes de atender aquela multidão toda com o milagre da multiplicação dos sete pães e alguns peixes ele sentiu compaixão daquele povo quem tem o olhar voltado para os céus sabe sentir compaixão do próximo Jesus disse a necessidade de dar o alimento para aquela multidão para que não desmaiasse pelo caminho antes de multiplicar os pães e os peixes Jesus olhou para o céu e deu graças esta expressão deu graças é a palavra traduzida da etimologia da Eucaristia Eucaristô é obrigado, é agradecimento a Eucaristia é a ação de graças Jesus agradece e louva ao Pai nós também somos chamados na vivência do mistério da Eucaristia sentir sede e fome deste alimento sagrado e ao mesmo tempo celebrar a Eucaristia na sua essência que é a ação de graças às vezes nós nos perturbamos com a missa que demorou ou que foi mais rápida que teve mais cânticos ou menos cânticos perdendo às vezes o foco essencial da missa nós nos reunimos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia para render graças a Deus nosso objetivo é esse a ação de graças os percalços que por aventura ocorram devem ser relevados a segundo plano para nós não que a gente fosse descuidar de que as nossas celebrações da Eucaristia transcorram no clima orante favorável a participação mas a essência da missa para nós para nós respondermos foi boa a sua participação na missa? sim eu fui agradecer a Deus e agradeci a Deus fui dar graças ao Senhor e assim o fiz eu queria nesta oportunidade em que o tema da Eucaristia se apresenta como anseio nas nossas vidas para realçar o testemunho do aniversariante desse dia nosso querido cônigo José Geraldo Vidigal de Carvalho 80 anos 88 anos de uma jornada cheia de fé de um testemunho eucarístico Senhor cônigo Ele é para nós um testemunho um exemplo de quem fez do magistério e do ministério uma missão sagrada como mestre Ele soube conservar-se como verdadeiro discípulo do Senhor ajudando-nos a todos nós seja pelos 40 anos como professor em nossos seminários de Mariana nas outras escolas por onde lecionou seja nas suas homilias nos seus sermões nas suas palestras que são verdadeiras aulas para todos nós Ele sempre preservou ao mesmo tempo esta característica do magistério de quem está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo ao mesmo tempo mestre sim porque nos preservou a integridade da fé e nos preserva e ao mesmo tempo discípulo humilde do Cristo Senhor no seu ministério sacerdotal com a celebração cotidiana da Santa Missa Ele nos dá um testemunho de amor a Santíssima Eucaristia nós devemos conservar em nossos corações na vivência da nossa vocação de fiéis cristãos e cristãs na vida da igreja de tal forma nós podemos louvar e bendizer a Deus hoje nos seus 88 anos de idade amanhã celebrando 65 anos da sua ordenação sacerdotal é um verdadeiro anjo que o Senhor colocou nessa nossa igreja de Mariana e especificamente aqui na nossa igreja em Viçosa o anjo que nos traz a mensagem de Deus da palavra de Deus com testemunho da sua integridade da sua fidelidade ao Senhor na sua dedicação nos serviços das nossas comunidades da nossa paróquia e da vida deste santuário ele há de continuar trazendo-nos os seus ensinamentos e o seu testemunho que Deus lhe conceda a bênção e a recompensa pelo grande bem que ele nos faz quis ligar esse tema hoje da multiplicação dos pães porque dos restos que sobraram que alimentaram as multidões foram recolhidos sete cestos cheios para significar a plenitude daquilo que é necessário para oferecer a humanidade quatro os quatro pontos cardeais norte sul leste oeste três a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo três mais quatro sete cestos cheios ou seja o legado da multiplicação dos pães ele continua operacionalizando a vida de fé da igreja porque o milagre desta multiplicação acontece pelas seiscentas e mil missas que cotidianamente são celebradas no mundo inteiro pela Santíssima Eucaristia e em tudo Deus seja louvado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo